Eu pensei que nada tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser simplesmente um colo que acorde, um braço que envolve, uma palavra que respeita, um silêncio que contagia ou uma lágrima que corre ou um amor que promove. Isso não é coisa do outro mundo, porque é isso que dá sentido à vida e faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Que as bênçãos do Cristo envolvam todos nós nesse instante. Que a espiritualidade amiga traga-nos a cada um a possibilidade de refletirmos sobre a nossa própria condição. Como instrumentos do Cristo, que nos dá todos os dias a possibilidade da vida. Portanto, seja você aquele que ama, seja você aquele que perdoa. A cada dia, aproveitando a beleza de cada instante. Que esse ambiente de luz, que esse ambiente de paz, que nos oferece, que nos oferece a pátria do cruzeiro. Que aqui um dia renascemos, como se tivéssemos, deitados em berço esplêndido, ao som do mar e à luz de um céu profundo. Fuguras ao florão da América, porque é iluminado o sol de um novo mundo. É esse mundo, é nessas paragens que fomos recebidos, que fomos plantados, para que através da ferramenta do Evangelho, possamos ser aquele que o Cristo Jesus conta.